Vou te fazer uma pergunta, você é empresário, vou te fazer uma pergunta. Até quando você vai deixar que o lugar onde você mora, o dinheiro que você tem na carteira, o carro que você tem, a roupa que você tem, limite o seu crescimento? Não interessa o que está do lado de fora de você. A roupa, o carro, o dinheiro, o lugar onde você mora. O que interessa é o que está do lado de dentro. O lado de fora é apenas um reflexo de tudo aquilo que você construiu no passado e que teve um resultado no presente. Tudo isso daqui é apenas um resultado do meu passado. Isso aqui não é um resultado do meu presente, isso aqui é um retrato do que eu fiz no passado. E o que eu estou fazendo hoje é que vai definir qual será o meu futuro. Toma muito cuidado para você não confundir a tua visão de dentro com a tua visão de fora. A visão de fora é onde você está. Pô, legal, eu estou num lugar muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás. Pô, que bacana. Eu fiz um bom trabalho. Então, essa é a minha visão de fora. Mas há 10 anos eu olhava, ou há 20 anos eu olhava e falava Pô, eu estou num lugar ruim. Eu estou num lugar péssimo. Eu estou morando no centro da cidade, em frente ao pão de ônibus, em frente a um boteco lá, que o pessoal ficava tocando junkie bota, uma música que eu odiava. Parei de rachada. Mataram um cara na frente do meu prédio. Cara, que lugar horroroso. Eu tenho que sair desse lugar. Só que eu sabia que aquilo era transitório. Por quê? Porque eu estava fazendo coisas diferentes no meu presente para construir um futuro diferente. Disciplina, organização, método, cuidado cliente, sistema, processo. E não quer dizer que eu subi numa linha reta, não, que nem um elevador. Eu subi que nem subi numa montanha. Ah, sim. Mas, no final das contas, eu subi. É isso que eu quero que você pense. Não confunda a tua visão de fora, que é onde você está, que é apenas um retrato do seu passado, do que você fez no passado, com a sua visão de dentro. A sua visão de dentro é a sua imaginação. É onde você quer chegar. Não é onde você está. Se você confunde visão de fora com visão de dentro, você acha que o que você está vivendo é permanente. Porque você olha para o futuro e fala nossa, meu futuro vai ser isso. Não, não vai ser isso. Vai ser qualquer outra coisa, menos isso. Porque nada é permanente. Você tem que construir no presente o seu futuro, que é a sua visão de dentro. Não confunde visão de dentro com visão de fora. Visão de fora, onde você vive, retrato do passado. Visão de dentro, futuro para onde você está indo. E a partir do momento que você tem a sua visão de dentro, clara, aquilo que você quer para o seu futuro, aí você começa a construir. Independente do que esteja acontecendo lá de fora, a sua mente tem que ser mais forte do que acontece no seu ambiente. Porque o ambiente está do lado de fora, a sua mente está do lado de dentro. A sua mente tem que dominar o ambiente. Como? Fazendo com que magicamente as coisas parem de acontecer? Não. Fazendo com que lá dentro, você é o rei, você é o senhor, você é o líder. Aqui dentro, ninguém manda, só você manda. Lá de fora, pode acontecer qualquer coisa. Mas dentro da sua mente, você é o líder, você é o dono. Aqui dentro, é que você vai imaginar o seu futuro. E aí você vai agir diante do mundo, agir diante das circunstâncias, do ambiente, para que você construa o seu futuro. Até quando você vai deixar que o lugar onde você mora, que o dinheiro que você tem na carteira, que o celular que você tem, que o carro que você tem, que a roupa que você tem, limite o seu crescimento. Aqui dentro, você é o líder. Do lado de fora, você não controla. Você apenas lida com as circunstâncias. Mas aqui dentro, é o teu castelo, é o teu território. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.